Obrigado aí, nessa força aí. Graças a Deus hoje eu tô trabalhando, tô com oito meses de empresa. E quando eu cheguei aqui no meu currículo com esses certificados aqui, fui abençoado por Deus. E por você, obrigado a todos aí. Tá bom? Valeu. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, uma empresa me chamou, eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Ediland Soares. Tá bom então, o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga, graças a Deus. Demorei cinco dias. Como o Ediland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado, né? E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Tá? Eu quero agradecer o Ediland por esse curso fabuloso. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rafael Honorato. Eu sou aqui de Fortaleza. E eu venho através desse vídeo pra agradecer. Agradecer o meu amigo Ediland Soares pelo excelente curso que ele pôde proporcionar. E eu até falei com ele hoje mais cedo, agradecendo, né? Que através das dicas dele, só esse mês eu já fui chamado pra duas entrevistas de emprego. Hoje eu tô empregado, mas a gente sempre procura o melhor. Se a gente se qualifica, a gente tem o direito de procurar algo melhor, né? Então, eu já fui chamado. Amanhã eu tenho até uma entrevista pra me fazer. E eu agradeço somente a ele, né? Que porque se não fosse por ele, através do Instituto, que nos proporciona cursos pra nos qualificar, eu não teria chegado aonde eu cheguei, né? Meu nome é Adrian. Eu sou de São João da Boa Vista, São Paulo. Uma cidade interior de São Paulo aí, próxima a Campinas. Bom, tô fazendo esse vídeo aqui pra eu falar a minha experiência sobre o curso Supervisor Operacional Administrativo. E eu faço gestão de RH, né? Tô fazendo uma faculdade aí chamada Gestão de RH, que é Recursos Humanos, né? Como liderar pessoas. Mas por que eu tô falando isso, galera? Porque esse curso do Ejeldon Soares, Supervisor Operacional Administrativo, me ensinou que não tem nem na faculdade, nem nesse curso de gestão. Esse curso Supervisor Operacional Administrativo, ele é tão completo, que como eu falei pros senhores, eu queria ficar um ou dois meses parado aí, né? Mas não foi o que aconteceu. Por causa desse curso, eu vou contar pra vocês. Bem rápido. Fui fazer uma festa pra maior empresa de São João da Boa Vista, de segurança privada. Correto? E fiz a festa, eles gostaram da minha postura. O supervisor, né? O ex-supervisor, que agora é coordenador, me chamou pra uma entrevista. Falei pra ele, ó. Eu tô querendo fazer aí uns cursos na área. Inclusive, eu já fiz, né, o curso Supervisor Operacional Administrativo do Ejeldon Soares, né? Quero fazer agora segurança bancária. Eu não tô aberto pro mercado de trabalho agora e tal. Aí ele falou o quê? Você fez o curso Supervisor Operacional Administrativo do Ejeldon, né? Falei, sim, fiz. Não adianta. Eu vou ter que te amar, vou ter que te contratar. Ele falou desse jeito pra mim, inclusive tem umas conversas aí pro WhatsApp. Porque esse curso é muito bom. Tem um cara aqui que fez, né? Trabalha nessa empresa, não sei se eu posso falar o nome, enfim. A maior empresa de segurança de São João da Boa Vista, da minha cidade. O cara fez esse curso e tá aqui com a gente, tá dando resultado. Ó, eu acabei de ser promovido, né, de supervisor pro coordenador. E falou pro supervisor ainda. Pega esse moleque, que esse moleque tem futuro. Então, tipo, fazer a barba, agora eu vou ter que cortar o cabelo estilo militar, né? Que essa empresa é muito exigente. Por causa do conhecimento dele do curso supervisor operacional administrativo. Então, senhores, façam esse curso, que esse curso abriu portas pra mim. Eu não querendo trabalhar, né? Querendo só me especializar e ver essa oportunidade pra mim através do curso. Tô até com o uniforme aqui da empresa. Não sei se dá pra senhores ver, ó. Peguei o uniforme lá. E vou trabalhar através do curso supervisor operacional administrativo. É um excelente curso, melhor curso em liderança que eu já vi. E abre portas. Fala, pessoal. Tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu tô aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Ediland. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões. Escolta armada. Transporte de valores. E outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que tava faltando. Que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Ediland com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Ediland passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida. Através do Instituto Ediland Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorizem, aprendam e façam um currículo desejável. Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho, mas é como nossa amiga Ediland fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela causa de 11. Boa tarde. Eu estou gravando aqui esse vídeo para enviar aqui para o Instituto Ediland Soares, porque eu fiz esse curso recentemente. Estou muito feliz, porque acabei de participar de uma entrevista, onde eu fui selecionado para trabalhar. Agradeço e recomendo esse curso, que é muito esclarecedor, muito bom. E gostaria de agradecer muito o Instituto por me proporcionar essa oportunidade de trabalhar nessa área. Estou aqui com a listagem de documentos que recebi, onde eu vou começar a trabalhar nos próximos dias. Obrigado, um abraço. Boa noite, boa noite. Eu me chamo Márcia, sou da cidade de Salvador, Bahia. E estou aqui nesse momento para agradecer, agradecer de coração a essa pessoa especial, que para mim foi um prazer ter conhecido. Nesse ano, depois de tanta coisa ruim que nós vivemos, o professor, instrutor Ediland Soares. Foi quando eu vi o curso do Ediland Soares, o curso de Supervisor de Segurança. Um curso na qual eu me interessei, fiquei muito feliz. Mas eu tinha medo, sinceramente, porque eu pensei assim, será mais um. Mais um que está nas redes sociais, quer vender um curso e tal e tal. Mas eu vou arriscar. Arrisquei. Fiquei muito feliz de ter arriscado. Eu estou aqui parabenizando Ediland Soares pela sua humanidade. Você é um cara fantástico. Você foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida, nesse ano tão turbulento de 2020. É um prazer, foi um prazer fazer esse curso com você. Não te conheço, conheci há pouco tempo, mas assim, você é um cara super humano. É um prazer eu ouvir e rever as suas aulas. Por quê? Eu sinto a felicidade que você tem em passar a sua sabedoria, os seus conhecimentos. Não é só vender mais um curso, como eu vejo muito na internet. Muitos cursos eu iniciei, deixei pelo meio do caminho, porque eu não sentia seriedade nas pessoas. Ao contrário de você. Eu vejo o quanto você se importa, o quanto você se coloca no lugar do outro. E saiba que eu estou muito feliz com a conclusão desse curso de Supervisor de Segurança. Eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu tive o curso de Gestão e Segurança Privada, onde eu fiz durante dois anos, eu concluí em 2012. E eu não aprendi no meu curso em dois anos, metade do que eu aprendi no seu curso de Supervisor. O que você me agregou no seu curso de Supervisor, tenha certeza que foi muito mais do que todas as reciclagens que eu passei no curso de Formação de Vigilante, e até mesmo na minha Faculdade de Ensino Superior. Eu estou aqui para te agradecer de coração, e dizer para você que foi um prazer tê-lo conhecido, e que hoje eu me sinto uma pessoa muito capaz, capaz, sim, de desenvolver a função de Supervisor de Segurança. Quando eu iniciei esse curso, não tinha essa intenção. Não tinha intenção nenhuma de desenvolver a profissão de Supervisor. Sim, seria um crescimento profissional. Mas hoje, você me fez gostar tanto, você me fez amar tanto, e eu acho incrível a sua capacidade, até mesmo na aula de disciplina, para disciplinar alguém, como você nos ensinou, com amor, com verdade, com respeito ao próximo. Eu estou muito orgulhosa de tê-lo conhecido. Foi um prazer tê-lo conhecido, e obrigado por você existir, e estar ajudando essa classe. Obrigada.